e o rapaz é a marquinha voltar monstro e marquinhos e aí 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 galera que curte o canal Paredes da Pesca Bora pescar galera é uma aqui ó na beira do rio eu com meu maco 110 da Hidro 2 Eco né parceria top aí no canal vamos atrair os peixinhos aí tá aqui meu amigo Marquinhos com seu caiaque o combate e a gente vai pegar fazer uma pescaria aí pessoal vamos atrair uns mandinho no astraírio de uma Joana quem não for inscrito se inscreva curta se inscreva compartilha deixa aquele like e bora tentar pescar olha que máquina aí ó parceria aí da Hidro 2 Eco o maco 110 o Marquinhos foi guardar o carro ali a gente vai tá colocando os caiaque na água e vamos atrair uns brutos aí fazer um almoço top para vocês na beira do rio amigo aqui o Marquinhos lá na frente também vai pegar os brutos hoje Marquinhos bora isso aí vamos lá do Sala da Catarina pessoal fazer uma pescaria com a gente aí pois é tá quente né né e essa água tá forte aí pessoal colocar uma minhoca aqui ó e vamos dar uma coisa aqui ó só que água tá bem forte bastante correnteza E aí 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 é só E aí e foi poder baixo do em Rosco não acredito aí ó ó e aí pessoal primeiro mas muito pequeno a gente vai tá soltando e aí pessoal peguei sem ver nem beliscado para falar bem a verdade vocês ó e aí ó mais uma vizinha e aí pegou um grande pessoal chegar meio perto lá para mostrar para vocês ó no coração de boi é marquinha brota em e esse vai para puxar a dança pessoal que beleza mandinha o coração o show de bola aí sim Marquinhos parabéns e parece que veio pessoal e bom viu vamos ver e aí a coitada no mato 110 pá e já dá para ir para o frito e aí ó Marquinhos pegou mais um bruto lá pessoal que eu vou estar mostrando para vocês viu aí ó eu encostei o Marco aqui pessoal e agora eu vou pescar aqui ó cima dessa ilha aqui tem muito vídeo a gente pescando aqui fritando peixe e vou dar uma tenteada Marquinhos tá lá embaixo tá pegando só os bruto no coração e eu vou tentar pegar umas isca agora uns lambari né vou pescar com coração e minhoca vamos ver se a gente leva a sorte beleza depois mais tarde fazer aquele peixinho um arrozinho uma saladinha de tomate com cebola aí para a gente tá almoçando e se pega uns lambari agora pessoal na miçanga mal joguei a quireira aí ó e olha o tamanho dos bruto saiu dois ó dois só aí pessoal fazer um almocinho aqui um arroz um tomate que tá um peixinho estrear o fogãozinho novo zero bala e aí ele teca esse é de cerâmica pessoal o caiaque já tá ali ó do Marquinhos chegou aqui já vou mostrar os peixes que ele pegou para vocês então fazer aquele almoço para vocês aqui ó E aí o Marquinhos pegou dois bonita aí pessoal ó nosso arroz já tá aí no fogo ó isso aqui é uma tainha pessoal um peixe de água salgada com o Marquinhos trouxe lá de Santa Catarina para gente e a gente vai tá colocando aqui na churrasqueirinha para fazer assado como a gente pegou pouco peixe então a gente vai assar essa tainha e quem sabe mais tarde a gente faz um frito aí na na barranca do Rio para vocês beleza você andando aí na churrasqueirinha aí pessoal nosso arroz tá secando piquei a tainha em três pedaços só o tamanho que deu e aqui vou assar mais um coração vou fazer aqui na churrasqueirinha aqui ó tanto isso o Marquinhos tá lá ó pescando você pega algum bruto aí aquela saladinha de tomate uma cebola o arroz tá pronto a salada tá pronta coloquei a trainha aqui ó um pedacinho de decoração colocar um de mãozinha por cima e aí 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 o que que é no coração na minhoca e aí e o rapaz e aí sim aí e aí bruto bicho velho bruto falei que tinha peixe em vai puxado em é só para o meu amigo Samurai cara e aí sim aí bota fé e aí e aí e aí e aí e aí e aí Será que é a traíra, hein? Será que é a traíra? Isso. Acredito. Esse meu mulinete, ele é benzido, cara. Joana. Meu pai do céu! Daí, a bruta. O que eu falei que eu ia pegar agora, Fábio? Aí, ó. Já peguei o lambari pra vocês caírem já. Até caiu já. Olha aí, pessoal. Meu Deus do céu, cara. Essa é a bruta, hein? Essa é top demais. Top, 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 hein? E tá no beicinho pra escapar, hein, Marquinhos? Tá. Tá pela boa, tá pela boa. Olha, pessoal. O monstro da traíra. Da Joana. Achei que era traíra, cara. Coloquei um lambari enorme. Aí, galera, ó. Essa aí vai pro pessoal lá de Santa Catarina também, o litoral lá que gosta de assistir os vídeos lá. Tá aí, ó. Aí sim, hein? Esse Marquinhos tá dominando na pesca. Foi pro enrosco ou não? Não. É bruta? É bruta? Tomara que não seja tuas amigas, Joana. Eu nem conheço. Não, não é. É, Marquinhos. Ó, tá monstro, hein, Marquinhos? Meu Deus do céu. O tamanho da bitela, mano. Eu, pra mim, esse aí é traí... Traí tucunaré. Traí tucunaré? É. É uma nova espécie aí, ó. Olha o tamanho, pessoal. Show, hein? Ó. Faz anos que eu não pego isso aí, cara. Tamanho ali, ó. Bruta, bruta, bruta. Eu vou lá ver como é que tá o peixe lá, pessoal. O cachorro tá quase pronto. Nossa, moço, ó. E agora começou a sair os peixes que podia fritar, ó. Mas que nem eu falei. Ele é lá de Santa Catarina. Trouxe umas tainha pra gente aí, ó. Pra tá assando. Olha pra vocês aí, ó. Deixa eu jogar um limão por cima aqui, ó. Só pegar só a caça, pessoal, pra ver. Olha isso aqui, ó. Olha. Top. Top, top, top. Aí, pessoal. Já chamei o marquinho já. Beleza. Vim almoçar. O peixe tá desmanchando, ó. Só de um prato aqui pra mim. Peraí uma saladinha. Serviço, pessoal. Olha aqui, ó. Hum. Top, hein. Ô, Marquinho, que peixe bom, hein, cara. Rapaz. Tá aí. Tá tomando o quê? Um Gatorade aí? Gatorade. Esse é bom, hein. Tá vendo, bicho velho. Pra não esquentar, ó. Hum, tem que fazer isso aí, então. Tem que fazer assim. Gatorade. Melhor coisa pra hidratar o corpo, né? Esse Gatorade aí que você tá pegando aí, Joana? Por causa dele? Sim, tem que passar um pouquinho, né, né? Aí sim. Então se bota aí, ó. Dá isso. Eu também tô com o meu Gatorade ali, ó. Bora lá comer, galera, então. Bora lá. Olha, pessoal. Olha o peixe, ó. Não achei nem um espinho até agora. Hum. Nenhum mesmo. É bom? Bom. Só que é forte, né? Mais forte a carne. Hum. Bom, bom, bom. Aí daí, como é que eu vou ficar que eu não como peixe? Ah, você não gosta de peixe, né? Não, o que é que eu vou fazer, cara, agora? Não sei. Não sei nem o que dizer agora. Meu Deus do céu, que bom. Não é que o peixe é bom o assador, né, que mãe? Cara, não achei um espinho. Vê da onde, hein, Fábio? Hã? Vê da onde, hein? Estou que trouxe lá de Santa Catarina. Tenho meio que gosto de sardinha. Aham. Bom. É, eu gosto de sardinha, né? Gosto aqui. Bom, mas bom. Aqui com nós, né, é tudo meio doido. Além de nós pescar, nós traz até peixe de casa. Uhum. Aí, pessoal, então a gente vai comer aqui, continuar a pescaria. Porque, ó, o tempo, ó, está trovejando bastante. E a gente quer ver se a gente apoia em um canto aí, para ver se a gente pega mais uns mandinhos. Torcer para o tempo não desandar a água. Agora eu achei uns espinhos, ó. Mas olha o tamanho dos espinhos, ó. Da costela. Bem grande. É, pessoal, o negócio é nós comer aqui, organizar as coisas. E torcer, que dê para a gente pegar e voltar na água. Porque está trovejando demais, 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 demais mesmo. Mas a gente vai tentar. Agradeceu, ó, o amigo Marquinhos, que veio lá de Santa Catarina. Queria fazer a pescaria que a gente está aí. E assim, ó. Sempre escura. Pega a vara, Marquinhos. É, pessoal, ó. Chuva, hein? Começou a chover. Escapou? Escapou. Começou a organizar as coisas aqui. Começou a chover, pessoal. Infelizmente a chuva chegou, pessoal. Começou a aprovechar, relampar. A gente vai ter que acelerar os caiaques, ó. Não é muito bom pescar com essas varas com o tempo assim, ó. A joanona aí, ó. Os mandinhos. Fora aqueles outros que o Marcos pegou lá. Marquinhos. E eu peguei mais uns lambari aqui também. E olha aí, ó. O negócio é dar o fora. A gente queria ficar aí o dia todo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Consegue descer mais para baixo. A gente consegue parar. Ou se a gente vai ter que pegar aí. Vai ter que pegar aí para casa. Senhor do céu. Chuva veio, pessoal. Eu não acredito, hein? Nossa, vai dar para a gente continuar pescando. A gente vai dar mais uma coitada. Ia descer rodando também. Descer na rodada. Escapulação, lambari e minhoca. O problema em si não é a chuva. A gente se molhar. Olhando os raios e os trovão aí. Mas é assim mesmo. A bordo aí do Marcos 110 da Hidro 2 Eco. Vou deixar o link na descrição aí. Se o pessoal quiser estar conhecendo o caiaque. Em breve, esse caiaque vai estar motorizado, pessoal. Se Deus quiser. Vai estar motorizado. Vocês vão ver. Que coisa bacana que vai ficar. Então a gente vai estar punhando. Mais esse caiaque é cheio de acessórios. Agradecer a Paula da Hidro 2 Eco. E a todos vocês que assistem os nossos vídeos aí. Vamos ver o que acontece. Vai dar para a gente continuar pescando. Ou se a gente vai ter que parar mesmo. Marquinho. Pegou pelo meio ainda. Meu Deus do céu. Na rodada. O tamanho do mandinho. Felizmente eu não sei se vai dar para a gente continuar, pessoal. O Marquinho está bem longe ainda. Ficou para trás. Eu vou tentar dar uma apoitada em algum lugar aqui. E tentar dar mais algum arremesso. Mas está ficando complicado. Muito perigoso pescar assim. É, pessoal. Vocês acham que pescaria é fácil, hein? Situação que a gente está ensopado. Olha a cara do Marquinho lá. Foi boa essa pescaria, Marquinho? Sofrendo, né? Está difícil carregar a caiaque. A cabeça não pensa mais. O frio, rapaz. É, pessoal. Vocês acham que é fácil, hein? É, vocês acham que é fácil, meus carinhas. Duas horas que eu estou tentando dar um carioca aqui, cara. Não pensa, cabeça mais. É, o carioca ele falha ou não, pessoal? Os dois caiaques já está aí sem chance. A gente está ensopado. Está um frio que vocês não têm noção. Guardar aqui, ó. Pegar o lixo. Olha os peixes que foi pego que está aqui, ó. Olha. Os bandinhos que ele pegou. A gente ia fazer um frito na barranca. Bem tardinha, mas... Eu não tenho o que fazer, pessoal. Fio velho está de rasgar. Queria agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus proteja vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fazer o quê? A pescaria foi essa. Agradecer o amigo Marquinhos ali. Carregar aí para casa. Isso aí, Marquinhos. Valeu? Novembro temos ainda, não, cara. Aí, em novembro o Marquinhos está voltando para a cidade. E se Deus quiser, a gente vai fazer muita pescaria junto aí. Aquele chiadão top na beira do rio para vocês, pessoal. Valeu? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. É nós. Estamos juntos. Aparentes da pesca. Marcos 110. Hidro Eco 2. Hidro 2 Eco.